Então pessoal, pra quem não foi na última aula e pra quem foi na última aula também A gente falou um pouco sobre construção básica de personagens, começando pela cabeça Com certeza vocês já viram isso aqui que tá na tela Em alguma revista, em algum programa, quase todo mundo já teve contato com essas imagens Esse círculo, essa divisão aqui, pra falar sobre como que é a divisão da cabeça e tudo mais A gente falou também sobre esse detalhe aqui, ó Tudo é geometria, todas as formas básicas formam as outras formas mais complexas E eu tô passando aqui rapidão, só pra ilustrar mesmo, essa questão, né A gente pode construir um personagem caricato, um personagem mais clássico, né Com as medidas áureas Tudo através dessa construção básica, de fazer um círculo, dividir ele no meio E fazer as linhas que demarcam onde vão ficar os olhos, o nariz e a boca, né Feito isso, a gente consegue rotacionar essa imagem e fazer de várias maneiras Bom, esse livro aqui, que eu tô dando uma olhada, esse PDF que eu achei na internet Ele é de um autor chamado Andrew Loomis Ele é muito bom Ele tá falando aqui um pouquinho sobre essa construção Tudo bem, coloquei aqui só pra dar uma ilustrada Agora eu vou realmente fazer o que ele demonstra no livro E no método do RISCA e ANIMA Porque a gente juntou vários métodos e criou um mais simplificado O nosso Então tá bom Vamos lá Começando O que eu fiz aqui? Fui no Illustrator Abri ele e criei um novo documento É um documento de uma folha A4 Essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui é uma sangria É quando a gente vai mandar pra impressão, tá Não precisa ter, se na tela de vocês não tá aparecendo Não se preocupe Não tem problema nenhum Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a ferramenta Elipse Que fica aqui, ó Se aqui tiver aparecendo um quadrado É só pressionar o mouse, ó Eu cliquei e não soltei Aí tem aqui, ó, a ferramenta Elipse Ela também pode ser acessada pela tecla L do seu teclado, tá É só lembrar L de Elipse Então tá Se eu fizer um círculo aqui, ó De qualquer jeito Ele pode ficar deformado Agora Se eu apertar Shift Deixar o Shift do teclado pressionado O meu círculo sai perfeito Ok? Notem que aqui Eu tenho esse quadradinho preenchido E esse quadradinho aqui que não é preenchido Ele tá falando sobre qual é o preenchimento da forma E aqui tá falando pra mim Qual que é a cor do meu traçado Qual que é a cor da minha linha A linha tá preta E o preenchimento tá branco Eu vou tirar o preenchimento, tá? Clicando aqui, ó Em nenhum Eu primeiro seleciono aqui, tá? Ó Vou selecionar aqui E vou tirar o traçado, ó Clicar aqui fora Não tem nada Na verdade tem É porque eu tirei a linha E o preenchimento Então tá Vou deixar o preenchimento Da cor preta, tá? E eu coloquei o meu painel de cor Aqui do lado Vocês podem colocar aonde vocês quiserem Vocês podem deixar até flutuante assim, ó Tá? Flutuante Tem gente que gosta Então tá ok Gente Pra você fazer a sua construção básica De uma cabeça Você precisa primeiro Da forma básica da elipse Ok Agora com a ferramenta P Ferramenta caneta Ferramenta pen tool Que está aqui E eu acesso ela Com o teclado P E eu vou fazer uma linha De cima Até embaixo Muito bem Dividi no meio Tá? Tá ok Agora Eu vou fazer uma outra linha Um pouco Não é no centro Não é no centro É um pouco acima, tá? Esse um pouco acima é quanto? É um pouco acima Tá? É um terço, na verdade Do tamanho total Tá ok Aqui é onde fica a testa A sobrancelha, tá? A melhor divisão que a gente faz é assim Tá ok E aqui a divisão do meio do rosto Eu vou duplicar essa linha aqui Como que eu faço? Aperto o alt no meu teclado E arrasto Olha o que acontece Eu tenho uma cópia Tá ok? É só apertar alt no teclado E aí você arrasta a sua figura Bom, eu arrasto a minha figura Se aqui é a sobrancelha O meu olho vai estar nessa região Então a base do olho vai estar mais ou menos por aqui Aonde? Se vocês notarem É no meio mesmo No meio do círculo A base do nosso olho No meio Tá ok Um pouco mais abaixo do nosso olho Fica a base do nariz Tá ok? Aqui fica o nosso olho E da distância até o nosso olho Aqui a base do nariz Você faz essa divisão aqui E abaixo do nosso nariz A nossa boca Beleza Fizemos essa construção básica aqui Ok? Este é o primeiro passo Façam isso E a gente vai dar início A parte 2